Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema como que ele ou ela vai agir comigo durante a semana? O que vai acontecer entre nós? Já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber e escolha aqui, olha, uma das duas opções. A primeira opção é o cristal rosa A segunda opção é o cristal azul Quem tem mais de um pretendente, se quiser escolher uma opção para cada pretendente, pode Quem gosta de assistir as duas para ver qual que ressoa melhor, também pode, viu meus amores? Fiquem à vontade aqui com a tua escolha E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos Porque tem vídeo novo aqui no canal todos os dias e você não vai querer perder Não vai querer ficar de fora do que está acontecendo aqui As leituras aqui no canal são coletivas, eu não faço leituras particulares Somente essas, né? Gerais e gratuitas E os vídeos aqui não tem prazo de validade, tá? O que importa, olha, é o momento que você encontrou Aqui, né? Como que ele ou ela vai agir comigo durante a semana Ou os próximos sete dias, tá bom meus amores? Então não importa o dia que você encontrar Você conta sete dias que está valendo, tá bom? Me sigam lá no Instagram, que é fênix.oráculo Se você preferir aqui embaixo, ó Na descrição do vídeo tem um link E vamos lá então, né? Já vamos direto aí pra leitura Quem se conectou aí com o cristal rosa Vamos ver o que vem Olha, no final vai ter também uma mensagem Aqui cigana pra você aí, consulente Pra te auxiliar aí nessa questão Vamos lá Quem se conectou com o cristal rosa? Como que ele ou ela vai agir como consulente aí Durante a semana? Vamos ver Eu vou embaralhar muito bem embaralhado, né? Peguei até outro tarô aqui, ó O menorzinho Pra poder embaralhar, né? Mais bem embaralhado Vamos ver o que vem aqui agora Vamos lá, ó Como que ele ou ela vai agir com os consulentes Durante a semana? O que vai acontecer aí entre eles? Vamos ver Como que ele ou ela vai agir Com consulente durante a semana? Saiu aqui a temperança O que mais? Saiu aqui também o seis de ouros Ai, ai, ai Esse seis de ouros, hein, gente? Você muda o deck Mas as cartas continuam saindo as mesmas Vamos lá Saiu também aqui, ó O nove de paus O que vai acontecer entre nós? Saiu aqui o dez de espadas Hum, que mais, que mais? Que mais? Saiu aqui o julgamento Opa, melhorou, hein? Que mais, que mais? Vamos lá E saiu o quatro de copas Vamos ver aqui com o baralho cigano Como que ele ou ela vai agir Com o consulente durante a semana Como que ele ou ela vai agir Nos próximos sete dias Saiu o jardim O que mais? O jardim O jardim E a raposa O que vai acontecer entre nós? O que vai acontecer aí entre os consulentes? Saiu a aliança E o homem E eu vou tirar uma do oixo também Como que ele ou ela vai agir Com os consulentes Durante a semana A fonte O que vai acontecer entre eles? A aventura E a energia Que essa pessoa está vibrando Aí durante essa semana Qual será a energia Nos próximos sete dias aí? Vamos ver Saiu a torre Gente, que coisa Olha só Meus amores Essa leitura aqui tá Aqui tá, viu? Olha Aqui é Na próxima semana Ou os próximos sete dias Tá, gente? Faça a adaptação de vocês aí Olha Saiu a carta da torre A carta da torre Já me fala, né? Que a energia entre vocês aí Olha É uma energia Que tá um pouco Desestruturada Aí pelo menos Nos próximos sete dias Ainda, né? Vai tá vibrando essa energia Eu vejo aqui Eu vejo aqui que pra muitos de vocês Talvez tenha acontecido Algum desentendimento Essa carta tá saindo bastante Né, gente? Olha Quem acompanha aqui o canal Que assiste todo dia Tá sabendo disso, né? Tá saindo, ó Bastante Essa cartinha aqui Eu até mudei aqui o deck Pra ver se mudava as cartas Mas Não adianta, né, gente? Quando a energia É a mesma Pode mudar o tarot Pode mudar Pode embaralhar Pode fazer o que for Que sai sempre as mesmas, viu? Percebam isso, ó Aí aqui Saiu de novo a torre Então, eu vejo que deve ter um grupo grande De pessoas aqui, né? Que me acompanham Que estão nessa energia aí, né? Da confusão Talvez vocês tenham tido um término Ou então Estão meio, né? Balançados aí no relacionamento Talvez tenha tido alguma Uma discussão, né, gente? Alguma coisa que abalou aqui, ó A estrutura do relacionamento Pra quem não teve briga Pra quem não teve término Pode ser que alguma coisa de fora Abalou o relacionamento de vocês Também, viu, meus amores? Não necessariamente, né? Uma briga entre vocês Pode ser até alguma coisa de fora, né? Aí que tá acontecendo Ou na vida dele Ou na vida dela Que tá, né? Mexendo aí, né? Balançando as estruturas Do relacionamento de vocês E eu vejo aqui, né? Essa energia aí Durante a semana E aqui eu perguntei Como que ele ou ela Vai agir com você? Olha só, gente Aqui eu vejo que essa pessoa Ela vai buscar o equilíbrio, tá? Então essa pessoa Ela tá buscando Se acertar Se harmonizar com você Ó Saiu aqui já a temperança A temperança É aquela cartinha, tá vendo? Da pessoa querendo equilibrar A situação Buscando uma cura Buscando um equilíbrio, tá? Aqui eu vejo uma situação, ó Saiu seis de ouros O seis de ouros Me fala de Da pessoa Às vezes, né? Assim Tendo um relacionamento Em desigualdade Um só faz Um só doa Um só Um só corre atrás O outro, né? Não Alguém tá dando demais Aí nessa 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 relação Alguém tá fazendo muito E o outro Pouco, tá? Então aqui Mas aqui, gente Olha, eu vejo que essa pessoa Aí pelo menos nos próximos sete dias Durante a semana Ela vai estar voltada A buscar um equilíbrio Pra essa situação Ó Buscar, né? Equilibrar um pouco mais Esse relacionamento Então se só você Que tá se sentindo aí, né? Injustiçada Só você que está dando Só você que se sente, né? Até sugada, né? Doando Só você, ó Essa pessoa já tá buscando Vai agir com você Com um pouco mais de equilíbrio, tá? Tá buscando esse equilíbrio aí Pra essa situação De desnível Que eu vejo que existe Aqui entre vocês Olha Saiu aqui também O nove de paus O nove de paus Me mostra que essa pessoa Ela vai continuar mantendo Se mantendo um pouco Na defensiva, tá? Por mais que busque o equilíbrio Ainda, né? Não vem ali, né? Do jeitinho Cem por cento Talvez do jeitinho Que você gostaria Por quê? Porque ela ainda se defende Um pouco, tá? Ela tá mantendo A posição De defensiva, né? Olha só Tá? A pessoa tá se defendendo Ali um pouco Aqui no baralho cigano, ó Eu vejo Que essa pessoa Ela vai Buscar Um encontro Com você Saiu aqui, ó A carta do jardim E a carta do jardim Me fala de encontros Então eu vejo Essa pessoa querendo Se encontrar com você Saiu aqui também A raposa Me dizendo Que essa pessoa Ela vai ficar Te observando Muito, né? Pra tentar Planejar Esse encontro Aqui com você Pra tentar, né? Conseguir Esse encontro Com você, ó Saiu a fonte Também A fonte Me fala de criação Da pessoa Criando a oportunidade, né? Da pessoa Criando Essa oportunidade Aqui pra ele Ou pra ela Tá? Então essa pessoa, ó Ela vai tá Tentando se encontrar Com você Criar uma oportunidade Então ainda que vocês Tenham Tido alguma discussão Algum desentendimento Como eu falei, né? Que saiu aqui, ó Essa pessoa, ó Buscando, né? Se Se harmonizar Aí com você Buscando uma temperança Talvez até mesmo Um encontro aí, né? Pra alguns Claro que a leitura É uma leitura coletiva Talvez não vai ser Pra todos Mas eu vejo muito Essa pessoa, ó Tentando criar Alguma coisa Pra, né? Pra vocês poderem Se encontrar Pra vocês poderem De repente Até mesmo Buscar um Melhor entendimento, tá? Pra essa situação Aqui da torre Mas eu não vejo Ainda aqui Nada muito definitivo Tá, gente? Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó No que vai acontecer Aí entre vocês Durante a semana Olha Eu vejo aqui Que como eu falei, né? Existe uma mágoa Já tinha falado, né? Ali Saiu aqui de novo, ó O que vai acontecer Entre nós, ó Saiu aqui a mágoa, né? De repente Você, consulente Tá se sentindo Traída Tá se sentindo Apunhalada pelas costas Aí com as atitudes Dessa pessoa Que pode ser, né? De desnível Talvez essa pessoa Você sente Que essa pessoa Não te dá O valor Que você merece, tá? Porque saiu Quatro de copas Aqui também Então talvez Você sinta isso Ah, Fênix Essa pessoa Não está me valorizando Da forma que eu mereço Né? Às vezes você sente isso Aqui, né? Essa pessoa Agindo dessa forma Ainda que ela busque Tá vendo? Meus amores, ó Essa pessoa Ela tá buscando O equilíbrio Mas como eu falei Ela não é tudo de uma vez Né, gente? Não é do dia pra noite Né? Que a pessoa Já vai conseguir tudo Né? Ser do jeito Que você gostaria Aqui eu vejo A pessoa se empenhando E aqui, olha Saiu a carta do julgamento Que aqui tá escrito Karma, né? Mas é a carta do julgamento Aqui, tá? Nesse deck É diferente Mas é o julgamento Então, olha O que vai acontecer Entre vocês, ó Vai renascer Então, ó Não está tudo perdido Não Apesar, né? Da torre Aqui ter saído Apesar do dez de copas Do dez de espadas Aqui Do quatro de copas Não está tudo perdido Afinal de contas, ó Esse ser de luz Aí que você tá pensando Tá buscando, gente Tá buscando o equilíbrio, ó Tá buscando a temperança, tá? Então, eu vejo aqui, ó É claro, né, gente? Aqui são as tendências, né? Toda vez que eu falo De futuro aqui no canal Eu gosto de deixar claro Aqui pra vocês Que estão assistindo Que o futuro Depende do que a gente Fizer hoje Então, claro Que vai depender Do que você Que tá me assistindo aí Fizer Vai depender Das suas atitudes Aqui são as tendências Se te agradar Você vai manter, né? De repente As suas atitudes Pra que tudo aconteça assim Se não te agrada Você tem o poder De mudar De transformar Tá, gente? Por isso que eu sempre falo, né? Até faz tempo que eu não falo Eu sempre falava Em todos os vídeos O tarot não é uma sentença, tá? O tarot não é uma sentença O tarot existe pra gente Fazer uma reflexão Tá? Aliás, eu acho que A utilidade maior do tarot É a reflexão Pra gente refletir É isso que eu quero, né? Ou não Então, você tem o poder, né? O poder está nas suas mãos Afinal de contas E aqui, ó É uma tendência Então, a tendência, ó É vocês Realmente ter esse renascimento, ó Porque a carta do julgamento Me fala de renascimento Então, ainda que essa pessoa Não venha, né? Talvez 100% Do jeito que você queira Ainda existe, né? O seis de ouros aqui Ainda existe o quatro de copas aqui Que a pessoa Talvez ainda não esteja Te valorizando Daquele jeito Que você queria Mas, ó Ela está buscando isso E aqui, ó O que vai acontecer Entre vocês Eu vejo renascer, tá? Eu vejo vocês Tendo, né? Um renascimento Dos sentimentos Aí entre vocês Vocês Estabelecendo Um vínculo Olha aqui, ó Saiu aqui, ó A carta da aliança E o homem, tá? Aqui eu vejo, né? Mais a pessoa, né? Que você pensou aí A pessoa te oferecendo, ó Essa aliança Apesar de que pode ser também você, né? Tanto faz, gente Quando eu falo Quando sai o homem ou a mulher Como a leitura aqui é coletiva Pode ser tanto pra um Como pro outro, né? A pessoa te oferecendo uma aliança Ou a pessoa Se for você aqui, ó A pessoa oferecendo aliança pra você Se for a outra pessoa A outra pessoa Trazendo aliança pra você Quer dizer Gente, dá na mesma, tá? Tanto faz se é você Ou se é a outra pessoa É vocês, né? São vocês aí Firmando uma aliança De repente Um algo a mais A mais aí Do que vocês não Não estavam tendo Porque eu vejo, né? Que tava aqui, ó Nesse relacionamento de É Em desigualdade Mas Param pra pensar, né? Se a pessoa vem Querendo Temperar, né? Querendo equilibrar Isso Claro que Que tende A vocês firmarem Algo mais sólido Se a pessoa Né? Vier com Com essa disposição, né? A pessoa vindo aí Durante a semana Com essa disposição Querendo até mesmo Um encontro com você Criando condições Pra vocês terem Esse encontro Mesmo que não fique Ainda cem por cento Porque, gente Aqui eu não vejo Tudo cem por cento Né? Eu vejo É uma tentativa De acerto Também são só sete dias, né? Aqui que a gente Tá vendo Mas essa pessoa, ó Ela vem tentando Aventurar-se Tá vendo? Experimentar, né? De repente Agir de uma forma Diferente aí Com você É... Mostrando mais interesse, ó Mostrando aqui, ó Tentando, né? Firmar uma aliança maior Com você Ó Se aventurar em algo diferente Buscando a temperança Tá? Buscando a cura Entre vocês, tá? Então, ainda que não seja Aqui, né? Ai, não vem cem por cento, né? Direitinho Do jeito que eu queria A tendência É buscar essa harmonização A tendência é Buscar esse equilíbrio aqui Viu, meus amores? Tá? Né? Tá? Pelo menos o caminho tá Parece que tá seguindo Pra um caminho bom Vamos ver aqui agora, ó É... Uma mensagem cigana E aqui é pra você agora Consulente Se você quiser fazer Uma mentalização Pensar em alguma coisa Fique à vontade Vamos ver o que vem aqui Pra você Saiu aqui Mensagem cigana, ó Nos períodos de instabilidade E insegurança É importante parar Meditar Através da razão Analisar a situação com clareza E reavaliar os próprios objetivos Na busca da melhor estratégia de solução Olha que saiu perfeita aqui Pra essa situação, hein, gente É o que eu tava acabando de falar, né Pra você refletir Pra você, né Sempre buscar, né Colocar isso na sua cabeça É isso que eu quero pra mim, né Quando tá em segurança, ó Nos períodos de instabilidade Se não tá tudo, né Do jeito que você queria Tá meio instável, né Tá oscilando aí, ó É O que é importante, né Parar Dá uma paradinha Pensa, né Para Medita Aí através da razão, olha Da razão Você faz aquela reflexão Analisa a situação aí com clareza Então E pensa, né Se tá alinhada com os seus objetivos, né E pensando numa melhor estratégia pra você O que que você quer pra você Pensa nisso, tá Coloca isso aí, né Faz uma reflexão O que eu quero pra mim Essa situação tá alinhada com o que eu quero pra mim Ah, parece que tá, né Que tá seguindo, tá Então Vale a pena, né Ainda continuar aqui? Vale Ah, não Ah, não tá do jeito que eu queria Tá tudo ruim Então Quem que tem que tomar atitude, né Às vezes é a gente mesmo, tá Ó É você, né Que tem que parar e E meditar aí Pra através da razão Analisar a situação toda, tá Com clareza Pra você reavaliar Os seus próprios objetivos, tá Não é a pessoa Se a pessoa não tá te dando o que é Ela não tá na mesma vibração que você Não importa Você que tem que ver, né Se tá de acordo com o que você quer Se tá alinhado aí com Com o que você quer, tá bom Então fica aqui, ó O aconselhamento aqui do Do cigano Do oráculo cigano aqui também Junto com o meu aqui, né E fica aí, né Pra você Se decidir o que é melhor aí pra você Tá Mas aqui, ó Eu vejo uma pessoa Buscando, né Um Aí um equilíbrio Ainda que não vejo totalmente, né Já definido aqui as coisas Mas A gente vai fazendo aqui mais leituras Vamos ver Como é que vai desenrolando aí A situação de vocês, tá Se você gostou Deixa um joinha aí pra mim E eu vou passando lá Pro cristal azul Vamos ver o que vem lá Pro povo que escolheu azul, né Vamos ver as energias E hoje eu troquei tudo aqui, ó Os decks Pra ficar diferente Pra ver se muda um pouco Mas não adiantou muita coisa Mas tudo bem Não adiantou muito, né Vamos lá Cristal azul aqui Vamos ver como que ele ou ela Vai agir comigo Durante a semana Como que ele ou ela Vai agir com os consulentes Durante a semana E eu tava falando aqui, ó Pro pessoal, né Lá do cristal rosa Que eu troquei os decks, né Gente Pra ver se muda aí um pouco, né As cartas Porque tem saído sempre as mesmas Mas não adiantou muito lá não Viu? Não sei se aqui vai adiantar Vamos ver, né É que depende, né Da energia Não adianta não trocar o deck, né Gente Quando é a mesma energia Que tá aí no grupo, né Porque aqui é um grupo de pessoas Que estão aí nas mesmas energias Só quando mudar mesmo Não adianta trocar o deck, não Mas vamos lá Como que ele ou ela vai agir comigo Durante a semana O que vai acontecer entre nós, tarô Vamos ver aí O que que vai acontecer Como que ele ou ela vai agir com o consulente Durante a semana Saiu três de paus O que mais Saiu sete de ouros O que mais que vem aqui E saiu o oito de ouros Olha O que vai acontecer entre eles, tarô O que vai acontecer aí Entre eles Ai, ai, ai Cinco de paus O que mais 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 que vai acontecer O que vai acontecer entre eles Ah, tá Cavaleiro de espadas Muito bom O que mais E o sete de espadas também Vou tirar aqui com o baralho cigano O que vai acontecer entre eles O que mais O que mais que vai acontecer O que mais que vai acontecer A cegonha Não, aqui é como que ele ou ela vai agir, né Como que ele ou ela vai agir Com os consulentes Ai, que lindo Gente, gente Ai, que legal O que vai acontecer entre nós Ai, melhorou Vamos lá Ai, a torre O que mais E a estrela Hum Vou tirar com o roxo aqui também Tá, gente Pra dar uma clarificada O que vai acontecer Como que ele ou ela vai agir como consulente Durante a semana Como que ele ou ela vai agir Comparação O que vai acontecer entre nós Maturidade Ai, que legal Qual que é a energia que essa pessoa vai estar vibrando Em relação ao consulente Essa semana Tarô Qual que é a energia que essa pessoa vai estar vibrando A carta da morte Gente, que legal essa leitura aqui, ó Fiquei até mais feliz aqui agora, hein Deixa eu só tomar uma aguinha aqui Peraí Olha só Essa pessoa que você mentalizou aí Ela vai estar na energia da transformação, ó Na energia da morte, tá Aqui pra mim eu vejo como uma grande transformação Essa pessoa tomando atitudes diferentes aí Em relação a você, consulente Olha Que bacana, tá Aí aqui eu perguntei Como que ele ou ela vai agir com você Olha Essa pessoa que você pensou aí Ela Ela tá planejando, tá O resumo aqui, ó É um planejamento, tá Por quê? Tá planejando se encontrar com você Tá planejando, ó Ficar Entrar em harmonia com você Viu, consulente? Olha só Três de paus A carta do planejamento Oito de ouros A carta da dedicação Do estudo Então essa pessoa, ó Se dedicando ali, ó Firme Firme e forte A buscar Uma reaproximação Tá Por que que eu tô falando Reaproximação aqui? Daqui a pouco vocês vão entender, né Que saiu aqui o cinco de paus Saiu conflito aqui Saiu briga Tá Saiu, né Uma situação aqui Que vocês talvez estejam aí Até separados Em virtude disso, tá Então aqui, ó Essa pessoa Essa semana Aí, ou pelo menos Nos próximos sete dias Ela tá se dedicando A estudar um jeito De se reaproximar De você, viu Consulente, ó Tá querendo ter o momento Da colheita dela Aqui, ó Sete de ouros Esperando, ó Tá vendo que o homem Tá esperando aqui, ó Esperando o momento De colher os frutos No caso aqui, né Os frutos Ó Você Aqui, ó E o que que essa pessoa Vai fazer? Vai te fazer Uma surpresa, consulente Olha aqui Olha que bonito Ai, adorei Ai, a cegonha, ó A cegonha aqui, ó Trazendo surpresa Trazendo boas novas Pra você A carta do coração Olha que lindo Olha aqui Ó Tem como não achar lindo Isso aqui, gente Olha Que amor, né Tá vendo que as fadinhas Estão sentadas No coração Olha aí Essa pessoa Trazendo boas novas Pra você Mostrando os sentimentos Que tem por você Consulente Se comunicando, tá Te surpreendendo De uma forma Muito positiva Tá Te surpreendendo Aqui, ó De um jeito Que você Talvez não esteja Nem esperando Vai te surpreender Ó Vai falar que você Não tem comparação, né Olha aqui A comparação Se essa pessoa Te comparou Com alguma outra Ela já viu Que não tem como comparar Tá Porque, ó É um tronco E aqui, né É um bambu Tudo bem Os dois são tronco, né As duas são mulheres Os dois são homens Mas não tem comparação Cada um é cada um, né Então se essa pessoa Comparou Fez alguma comparação Não sei Ela está vendo Que você não tem comparação Não existe o que comparar Tá Não tem como Tá Essa pessoa já está Chegando nessa solução Nessa solução aqui, né Nessa conclusão, aliás Né Que essa pessoa está chegando aqui Não tem comparação Então, gente Olha Nessa semana Pode esperar aí Uma surpresa, hein Essa pessoa vindo te surpreender De alguma forma, ó Mostrando o sentimento, tá Pode ser que, né Que te mande uma mensagem De amor Uma cartinha Sei lá Um e-mail Qualquer coisa aqui, ó Que vai te surpreender Ou então aparece aí, né Na sua frente Talvez vocês se encontrem Alguma coisa nesse sentido Vocês me contem aí, né Nos comentários aí embaixo Acho que eu adoro saber Fico doida pra saber essas coisas Me contem, ó Trazendo transformações, tá Pra vocês aí Por que transformações, Fênix? Olha Porque eu perguntei O que vai acontecer Entre vocês, tá Aqui, gente, ó Tá vendo que saiu O cavaleiro de espadas Aqui no meio De duas cartinhas Lá não muito boas, né Então aqui O cavaleiro de espadas Me fala do quê? De Da pessoa vindo Pra esclarecer Uma situação Pra esclarecer Uma parada, né Aí Entre vocês Alguma coisa Que aconteceu aí, tá Alguma coisa Entre vocês, ó Pra esclarecer Uma briga Um desentendimento Um conflito Tá E aqui, ó Saiu o sete de espadas A pessoa agindo mal Agindo talvez até pelas suas costas Aqui Ou você, né Fazendo isso com a pessoa Pode ser tanto Pra um lado Como pro outro Viu, gente Aqui, tá Então, ó Mas o importante De eu falar aqui, ó É essa aqui, ó É essa cartinha aqui É o cavaleiro de espadas Que veio no meio, tá Veio aqui, ó Pra esclarecer Pra colocar, ó As cartas sobre a mesa, tá Pra esclarecer O que tiver que resolver Ah, é Lavar roupa suja, amores Ó Lavar roupa suja Tá Essa cartinha aqui Me fala disso Essa pessoa querendo Resolver a situação Entre vocês Viu Aliás, se eu não me engano Saiu É uma situação assim Aí no final de semana Viu Quem acompanha aqui o canal Eu me lembro vagamente Eu sei que eu até mudei aqui As cartas Pra ver se mudava, né Eu mudei os decks Pra ver se mudava as cartas Gente Não adianta Quando tem que sair as mesmas É, as mesmas, né E é a sua confirmação Aí você que tá me assistindo Porque Se tá saindo a mesma coisa, né Porque ainda tá Na mesma energia Então eu vejo assim Essa pessoa querendo resolver, ó Essa pessoa vai sair da torre Buscando uma cura Então se essa pessoa Tá afastada de você, né Por causa dos conflitos aí Por causa do que aconteceu, ó O que que vai acontecer Entre vocês, ó Esse acerto de contas aí, tá Essa pessoa vindo Acertar Saindo da torre Com muita esperança, gente, ó A estrela me fala de esperança De coisas boas Pra serem vividas aí entre vocês De cura também Das coisas dando certo Das coisas prosperando, ó Essa pessoa sai da torre Ela tá planejando Ela tá na torre ali planejando, né Sair da torre pra ter o que de bom, né Ó, usando a maturidade pra isso, gente Olha só que linda essa carta Usando a maturidade, ó Pra se acertar aí com você Consulente Quem tá buscando, né Uma reconciliação Ó, essa pessoa aí Agindo com a maturidade Vindo transformada Olha aqui, ó A cartinha da morte Vindo transformada E falar com você Trazendo, né Uma energia diferente, tá Se portando de uma forma diferente Aí com você Tá Querendo resolver Essa situação Inclusive, ó Se essa pessoa demorar um pouquinho É porque ela está planejando, tá Porque aqui tudo planejamento, ó Tá planejando pra colher o fruto Tá Como se tivesse, né Vendo tudo que tem que fazer, ó Pra se harmonizar com você Aqui, ó Pra curar, né Pra encontrar, ó Pra fazer valer Esse sentimento aqui, ó Entre vocês Tá vendo? Usando a maturidade dele A maturidade dela Pra isso, né Pra vocês poderem se entender, ó Estarem juntos assim Tá vendo? Gente, que leitura bonita, né Olha Parabéns pra quem Tirou aqui, né O cristal azul Que, ó Muito positivo, né Uma caminhada aqui Mais rápido, né Porque oito dias É, sete dias Eu falei, né Uma semana Sete dias Vamos ver o que vem aqui De mensagem agora Pra você, consulente Qual que é a mensagem Para o consulente Vamos ver aqui A mensagem para o consulente E aqui pode ser um aconselhamento, né Ou só uma mensagem aí Que te ajude, tá Sempre no intuito de te ajudar Vamos ver o que vem Qual é a mensagem Aqui está Muito bem Saiu aqui, ó A cartinha do Afoice, ó É hora de preparar a terra Para plantar novas sementes Olha só Transformação, amores É o momento de mudança Ai, que legal De libertação do que é supérfluo No sentido material e espiritual A ação de podar Arar E semear as sementes É só sua, ó É só sua Arar Podar E semear as sementes, tá Meus amores Tenha certeza Que a colheita Que a colheita, ó Será abundante De felicidade E lembre-se É importante Distribuí-la Gente Que até me arrepiei Aqui agora Olha que lindo, hein Olha quem se conectou aqui, né Com o cristal azul É o momento de mudanças Que legal Libertação do que é supérfluo No sentido material e espiritual, tá, gente Não se apegar a nada, né Nem material, nem espiritual A ação de podar Arar E semear As sementes são só suas, ó Aqui, ó O cavaleiro de espadas Vindo pra acertar aí as contas, tá Então se tiver que podar Poda, né Se tiver que arar Pra plantar novas sementes Então, né Se tiver que arrancar Algumas ervas daninhas aí Arranque, né Meus amores Fazer o que? Tem que arrumar, né Pra poder brotar as sementinhas, ó Pra poder semear Só depende de você É como eu estava falando até lá, né Na outra opção Que eu tava dando até um aconselhamento Nesse sentido de que Aqui, né O tarot Eu acho assim Que a melhor utilidade, né Que tem aqui pra gente É essa reflexão, tá Essa reflexão Que a gente tem condições de fazer aqui De você pensar, né Aí Antes até de Viver uma situação De você já chegar De você já chegar na situação Sabendo, né O que você quer pra você Se a pessoa vier, né Aqui, ó Querendo se acertar O que que você vai aceitar? O que que você não vai aceitar? O que que você vai ter que podar, né O que que você vai ter que cortar? O que que você, né Vai ter que De que forma você vai ter que se posicionar? Essa, né Eu acho que é a melhor utilidade aqui O melhor aconselhamento, tá Por quê? Porque isso depende só da gente É claro que o tarô, ele passa aqui pra gente Uma tendência, né Meus amores Mas Todo mundo tem o seu livre-arbítrio, tá Todo mundo tem Então vai depender do que você quiser pra você Você que tem que plantar Ó, suas sementes Como está falando aqui Tá Ó Que a ação de podar, arar e semear as sementes É só sua Você que tem a responsabilidade Eu percebo que às vezes Algumas pessoas Querem jogar a responsabilidade Em cima do tarô Ou em cima de outras pessoas Ou em cima, né Não adianta, viu Meus amores A responsabilidade é nossa É a gente que tem que fazer E acontecer Pro bem ou pro mal Dando certo ou não Né Se der certo Ótimo A responsabilidade é sua Você é responsável Ah, mas não deu certo Ué, não deu certo A responsabilidade é sua também Pegue o aprendizado que você teve E use na sua vida Pra uma outra situação Então, olha A responsabilidade é sempre da gente Viu, meus amores Porque se a pessoa achar que não é dela Né Então pra que que ela tem que melhorar Pra que que ela tem que mudar Pra que que ela tem que fazer e acontecer Ah, era fácil, né Não precisa fazer nada Fica sentado lá, né Só esperando Não vai resolver Viu, gente Ficar só sentado esperando Não resolve Tem que saber se posicionar No momento certo, né Faz a sua reflexão Né Usa, né Aí as leituras Pra você poder Refletir Saber o que que você Qual é o posicionamento Que você deve tomar, né Isso tudo auxilia Na hora das tomadas De decisões aí Que é o que vai Depender o seu futuro, né Do que você decidir hoje, tá Então fica aqui, ó O aconselhamento Tá dizendo aqui Que é hora de preparar a terra Para plantar novas sementes, tá Então veja aí As sementinhas que você vai plantar Veja aí O que você tem que tirar desse solo O que você tem que deixar, né Fica aí, ó Pra você aí agora, tá Então foi isso Se você gostou Deixa um joinha aí pra mim Quem puder compartilhar o vídeo Com outras pessoas Vocês me ajudam a ajudar outros Eu agradeço muito, muito, muito Viu, meus amores Então, olha Um beijo em cada um de vocês Muita gratidão E até a próxima Tchau, tchau